Jussara, eu começo com você porque a questão é econômica, mas claro, tem um ingrediente político muito forte. Ninguém gosta de bloquear, de congelar, mas especificamente para o contingenciamento de quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões e 800 milhões, a Carol bem destacou isso e a gente acabou de ouvir o próprio ministro Haddad falando. Não foram resolvidos problemas pendentes junto ao Supremo e ao Senado. E como a Carol bem disse, é a compensação da desoneração da folha ainda? É sim, Márcio, boa noite para você, Thais e a todos que estão aqui conosco. Essa questão do contingenciamento, ela está atrelada diretamente a essa discussão da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e municípios pequenos. Bem, a gente lembra que nessa semana, ainda ontem, a gente estava comentando aqui, Márcio, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que aumentou o prazo, pelo menos até o dia 11 de setembro, para que o Congresso e o Executivo cheguem ali no acordo, tentem construir ali uma solução política para aprovar ali a desoneração desses 17 setores dos municípios pequenos. Por enquanto, há um grande impasse. O Ministério da Fazenda, liderado ali pelo ministro Fernando Haddad, apresentou algumas soluções para construir esse projeto e, de fato, aprovar isso, só que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse ser constrangedor, ou seja, o que dá a dimensão da dificuldade. Claro que a gente está falando aqui desse congelamento de 15 bilhões. O contingenciamento de 3,8 bilhões, ele é, em tese, mais fácil de ser resolvido, porque tem essa questão já em discussão, é ali que pode ter um projeto e aí, de repente, pode ter essa liberação desse recurso, mas precisa dessa construção política. Lembrando que esse novo prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal é até o dia 11 de setembro. Claro, se espera que, neste momento, o Congresso e o Executivo encontrem uma solução. Lembrando, se o simpasse seguir, aí caberá, de fato, ao Judiciário tomar uma decisão sobre isso.